Graça e paz do Senhor Jesus aí na sua casa, na vida da sua família, na vida dos seus filhos, porque não tem nada mais precioso do que os nossos filhos, né? Nada, nada, nada. Se eles estão bem, a gente também está bem, né? Então que Deus abençoe muito aí a sua casa, os seus filhinhos, mesmo que ele já tenha aí 40 anos, né? Não importa, sempre serão nossos filhos amados e a gente sempre vai se preocupar com eles. O texto para reflexão de hoje está aqui no Salmo 34, no verso 7, e a Bíblia diz assim, O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem ao Senhor. Deus dá ordem aos seus anjos para que guardem você e os teus filhos. Esses seres ministradores do bem que estão ao lado de Deus protegem a nós de uma maneira muito mais intensa do que eu e você podemos imaginar. Eles são tão reais quanto você e quanto a mim. Embora eu não possa vê-los, não possa tocá-los, eles existem, são reais e observam as ordens, os mandamentos do Criador. E o anjo da guarda está aí do seu lado. Por isso, no momento da aflição, do medo, do pavor, clame a Deus para que mande os anjos lhe socorrer. Às vezes a mais desfalecida e frágil alma, quando clama ao Senhor, Deus manda anjos magníficos em poder para sustentar a desfalecida alma. Creia que a palavra do Senhor não mente, que esses seres são reais e que eles estão aí perto de você, anjos do bem. Agora, existem também anjos do mal, a Bíblia diz. O Apocalipse declara que um terço dos anjos que eram bons se tornaram maus e se transformaram em demônios. Deus, esse é o grande conflito entre o bem e o mal, que no seu lar só existam anjos do bem. Vamos juntos orar. Bondoso Pai, manda os teus santos anjos protegerem a nós e aos nossos filhos. Cuida deles, Senhor. Mesmo quando não estivermos vendo, olhando perto, que os teus santos anjos os protejam e os cuidem. Em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, amigo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.